Dois atletas de jiu-jitsu aqui de Três Lagos se destacaram nos campeonatos sul-americano e pan-americano que foram disputados em São Paulo. Os atletas trouxeram duas medalhas de prata para a nossa cidade. O Israel Espíndola tem as informações. O campeonato aconteceu entre os dias 15 e 17 de setembro e é claro que teve atleta de Três Lagos disputando, inclusive conquistando medalha de prata. Um deles é o sensei Tatu, que trouxe aí do sul-americano a medalha de prata. Como é que foi essa competição e quantos atletas reuniu lá em Barueri, São Paulo? A competição foi muito boa. Tinha mais ou menos ali uns 4, 5 mil atletas competindo. É uma competição muito dura, muito disputada mesmo. E a gente conseguiu fazer lá algumas lutas bem duras. E infelizmente a final a gente perdeu, mas essa medalha já era esperada há muito tempo. Já busquei ela durante, buscando ela há muito tempo e acabou vindo agora. Sensei, além do senhor que competiu lá no sul-americano, teve outro atleta de Três Lagos também que conquistou a medalha de prata. Sim, o Jerônimo, na categoria pluma, até 64 quilos. Master, né? Master 2. Conseguiu também o segundo lugar. Lutas duras, esse cara que lutou com ele, já participou de mundial, de Master, foi campeão mundial aí. Então, não são pessoas que não... qualquer um, digamos assim, né? Então, são pessoas duras. Agora, depois do sul-americano, vocês estiveram participando do pan-americano também? Isso mesmo. Nesse último final de semana agora em São Paulo, no Ibirapuera, no ginásio Ibirapuera, a gente participou lá no pan-americano da CBJJE. E tivemos também medalhas, né? Não foi nenhuma de primeiro, mas, assim, são campeonatos que não tínhamos participado ainda. E a equipe foi, participou e participou bem, né? Conquistando ali algumas medalhas de prata, foram duas medalhas de prata, né? Duas não, três de prata e três de bronze. Então, assim, pra gente foi bom resultado. Porque a viagem longa, cansativo, é complicado chegar lá e já lutar. Ah, não tenho... né? Então, assim, pra nós é uma vitória e é importante a medalha. Agora, sensei, os atletas estão se preparando agora pra ir pro Rio de Janeiro. Que competição que é essa? É, nesse final de semana, amanhã é mais preciso, né? Estaremos indo, eu e o João, integrando aí a seleção do Estado de Mato Grosso do Sul pra participar do Mundial da CBJJD, lá no Rio de Janeiro. Então, serão aí três dias de competições, né? E a gente vai estar participando. Pra mim, é a primeira vez, né? Que está participando e compondo também a seleção do Estado. O João foi o ano passado, né? Tanto é que ele foi campeão lá brasileiro, né? E teve uma boa participação. E dessa vez, vamos ver se a gente consegue trazer uma medalhinha a mais, né? Pra nós, pra nossa cidade aqui, né? Tá certo, sensei. Tupa, boa sorte. Então, tá aí, então, os atletas de Três Lagoas representando a seleção de Mato Grosso do Sul de Jiu-Jitsu, né? Nesse campeonato nacional que acontece neste final de semana no Rio de Janeiro. Mato Grosso do Sul, né?